Oi e é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui o canal Fute Fifa hoje pessoal dia primeiro do 11 2022 estamos aí no FIFA 23 no Ultimate Team é estamos aqui então na aba e desafio de montagem de elenco né e estamos aqui pessoal vamos fazer que aí liberou hoje aquele play pick de 82 ou mais né ou seja escolha de jogador de overall 82 ou mais tá lembrando que ele expira em dois dias tá para você fazer vou mostrar aqui quanto tá que você não sai de futebol para montar esse dme tá mais ou menos aí lá dá uma olhada pessoal mais ou menos você vai gastar aí pessoal em torno de de 6 a 7 cai para Playstation Xbox e também aí para PC tá vou deixar lembrando que eu vou deixar o link aí da montagem aqui no site do futebol que os jogadores que tá mais em conta e eu aconselho você utilizar jogadores que você tem aí no clube que seja não negociáveis tá então é isso que eu estarei fazendo então esse aqui o time que o pessoal está enviando tá lembrando que não precisa seguir posição apenas as 11 jogadores e todos raros tá e é isso pessoal então tá aqui os mais em conta né do momento aí o que tá dando esse valor de 7 aí né então vamos lá no videogame para você me mostrar como que eu tô deixando feita que o primeiro aí tá pelo menos vai fazer uns dois ou três aí tá esse é o time que a gente vai ter enviando como falei para vocês é só colocar ouro né não se ia seguir posição lembrando que esse cachorro tem que ser rara tá todas elas a gente pode usar aquela jogadora da Conebol Libertadores também a ouro né claro né e raro tá lembrei tem que ser raro então 11 jogadores exatamente é o ouro e exatamente raro então vamos enviar aí o primeiro e a gente já voltamos aqui assim que tiver já todas demais aí prontinha tá gente já voltamos aí já é isso pessoal então vou abrir aqui o playpeak lembrando que esse playpeak não é repetível tá você só pode fazer apenas uma vez só né então vamos lá abrir vamos ver quem vai vim se compensou ou não tá é isso aí então escolher de jogador 82 ou mais né abrir aí o playpeak e ver quem vai vir né opa veio folding aqui aqui é 85 de overall tá gente então isso é o melhorzinho que vem aí pelo menos deu para valeu a pena né pelo foda deve ter um pouquinho custando alguma coisa aí tá de 85 e dá uma olhada quando custa a carta e do poder né vamos dar uma olhada ó mais ou menos aí pessoal em torno de 13.000 14.000 pões aí então compensou aí tá em relação ao valor que você gasta aí para montar e eu e eu não já sei nada que eu utilizei jogadores que eu tinha aqui no clube tá então por isso valeu bastante a pena aí tá fazendo tá gente então é isso pessoal muito obrigado Deus abençoe deixa o like para fortalecer o canal tamo juntos até o próximo vídeo aí guardar a cartinha do folder aqui é isso aí pessoal até mais